Não basta as medidas que estão a tentar passar como muito benéficas e inovadoras, porque na verdade a assistência pessoal já é uma realidade em vários países da Europa e não só, há muitos anos, e a assistência pessoal que temos hoje em dia não chega. Claramente para as necessidades e para termos uma verdadeira vida independente. Ora bem, esta marcha é uma marcha que nós fazemos regularmente para comemorar, assinalar o Dia Europeu da Vida Independente. Este ano revestiu-se de uma importância maior, porque é o prazo para acabar o projeto piloto de assistência pessoal, que vai terminar em junho, 30 de junho, e nós estamos preocupados com o que vem a seguir. Os projetos piloto estão a chegar ao fim e nós hoje escolhemos um modo de vida independente, tem que ser para toda a gente. Não chega a beneficiar mil pessoas quando há tantas e tantas a precisar de assistência. não chega a dizer que temos transportes acessíveis quando depois todas as rampas estão variadas. Não chega a estar a fazer habitação social só para alguns. Nós somos pessoas, somos cidadãos de primeira e cidadãs. E portanto merecemos também habitação acessível. Não chega a fingir que existe inclusão nas escolas quando ela ainda não se verifica. Tanta coisa que falta acontecer e nós estamos aqui juntos para dizer que não chega, não basta. Estamos preocupados porque vai haver, em princípio, esta promessa, por parte da Secretaria de Estado, de uma lei de assistência pessoal que será aprovada até o final do ano e nós queremos participar dessa feitura dessa lei. Porque, quer dizer, há uma avaliação que está a ser feita pelo ISCTE do projeto piloto, mas, por exemplo, não estão a avaliar, avaliam a satisfação das pessoas com as horas que têm, mas, por exemplo, não estão a avaliar as horas que as famílias continuam a ter que prestar assistência. Claro que todas as pessoas que não tinham nada têm uma grande satisfação com aquilo que tiveram. Mas isto também é muito relativo, porque se continuam dependentes dos familiares ou dos seus cuidadores informais, para poderem ter, para fazer a sua vida, continuam a manter-se numa situação de dependência.